Boa tarde pessoal, nessa aula nós vamos fazer uma paisagem, vamos fazer uma paisagem com uma com bastante água né, vamos criar alguma coisa com bastante água tá bom então na verdade eu não sei assim exatamente o que eu vou fazer na hora que eu começar a esboçar a tela aí a gente começar a colocar as tintas na tela a gente vai começar aí a gente vai criando aí conforme vai surgindo as ideias aí tá bom então vamos nessa aula aí Estil de grampardo, alguma cor assim, vou pegar aqui um pouquinho de Estil de grampardo, um pouquinho de Estil de grampardo, eu vou fazer um esboço, vamos lá pegar aqui um pouquinho de Estil de grampardo, um esboço aí e vamos dividir a água, me imaginando que aqui seja o meio da tela, vou fazer aqui o horizonte, mas aqui para baixo, tá bom? Eu gosto de fazer isso aqui ó, para mim fazer uma linha reta, eu gosto de apoiar a mão aqui ó, você pode fazer isso aqui ó, apoiar assim, fazer isso aqui ó E agora eu vou fazer o primeiro plano aqui ó, vamos pegar aqui ó, mais ou menos aqui ó, vamos lá, vamos assim ó, uma pintura simples que só tá pra... Posso trabalhar aí, um pouquinho de tinta acrílica, vou fazer isso aqui ó, vou trabalhar aí, vamos lá, estou usando tinta acrílica, tá certo? Uma vegetação, uma vegetação. Vou pegar um pincel, vou pegar um gás aqui. Vou pegar um gás. Vou pegar os gás. Vou pegar aqui os gás. Vou pegar aqueles gás. Vamos lá. Vamos fazer algumas vegetações ali, vamos pegar aqui um pouco desse próximo aqui. Vou pegar uma vegetação, um pouco desse próximo. Vamos fazer outra vegetação, assim, bem distantes lá no fundo. Vamos trabalhar com uma vegetação. Um pouquinho... Esse daqui vai ser um barulho... e esse aqui vai ser um barulho... e vai ficar assim. Vamos fazer agora... Vou pegar um pincel, não sei se pode ser mesmo, vou pegar o estilo de vampiro aqui, vou começar pelo céu, vou pegar aqui um pouquinho branco, branco de sinfone. Vou pegar um pouquinho de branco de sinfone, vou pegar um pouquinho de branco de sinfone, vou pegar um pouquinho de amarelo permanente. Claro, amarelo permanente claro. Nossa, grudou. Nossa, que duro, hein? Grudou aqui, vou pegar um pouquinho de amarelo permanente claro. Vou pegar um pouquinho de laranja. Vou pegar um pouquinho de margeneta. Vou pegar um pouquinho de margeneta. Faz por favor, para mim. E aquele que está aberto ali? Tem um já aberto, vamos ver. Esse é o azul cobalto. Azul cobalto, para mim é cobalto, mas é ultramarga, é um pouco mais escuro. Se fosse na chinta rola, ele seria mais escuro que esse azul, ultramarga da hora. Então, vamos ver o seguinte, pegar um pincel macio, vou usar esse pincelzinho aqui nessa trincha. Vamos começar fazendo a parte aqui clara das claves por esse mencinho. Então, aqui, eu tenho aqui, o branco de titânio, amarelo permanente claro, laranja, tem o magenta, azul, cobalto. Azul para o marco claro. Eu vou precisar um pouquinho de um verde. Vou pegar um verde, ver se... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem ele aqui, meu detalhe, tem lá que eu estava usando, né? Vamos dar um pincel, por favor, para mim, né? Sim. Vou pegar aqui, ó. Um branco de titânio, um pouquinho de laranja. Então, meio pele aí, mas meio rosadinho, bem claro. Vou começar a trabalhar na parte mais inferior. É do céu. Vou começar trabalhando aqui na parte inferior do céu. Estou trabalhando com uma tinta mais espécie, assim, sem... Sem adição de água, eu vou deixar ela mais encorbrada, assim, cobrir bem a tela aí. E eu vou pegar agora e acrescentar um pouquinho de azul cobalto. Vou entrar com o azul cobalto. E mexer com a parte inferior do céu. E mexer com a parte inferior do céu. Vou acrescentar mais azul cobalto. Vou escurecer a parte inferior do céu. E mais cobalto. E mais cobalto, não. Agora eu falo cobalto, é outra marca, pessoal. Pegou um pouco de amarelo, de verde ali. Não tem problema, né? Vamos... Vamos... Fechar essa parte aqui. Eu vou pegar para as caminhas aqui o ultramarco. Vou acrescentar aqui no céu. Vamos fazer mais alguns movimentos. Está muito liso nesse céu. Então, vamos deixar assim... Alguns movimentos, né? De novo, assim, deixar mais trabalhado. E aqui, os movimentos são mais finos. Eu acho que não existe mais finos, assim. Estamos chegando na parte mais, assim, do horizonte. Do horizonte. Vamos pegar um pouquinho mais de azul aqui. Vamos deixar mais... Mais larga, pincelada em cima. Criar essa sensação de profundidade, né? Praticamente assim. Vamos pegar um pouquinho de tinta química. Eu vou pegar um... Uma tinta mais... Um volume de tinta aqui, né? Espeça. Vou pegar um pouquinho de amarelo. Aqui, você vai acrescentar mais branco. Vou trabalhar aqui. Mais carregado, tá? Vamos carregar mais a tela. Vamos colocar esse lado. Mais branco de tinta. Vamos pegar aqui. Branco. Tá bom? E amarelo. Vamos pegar uma espátula. Vamos pegar essa parte de um. Vamos deixar mais carregado, assim. Para conseguir uma maior luminosidade aqui no céu, tá bom? Agora vamos fazer um fundo aqui para a água, fazer uma base aí. Agora vamos fazer uma parte de sombralinha, de sombra, de reflexo. Vamos pegar um pouquinho de branco, vamos passando aqui. Vamos ver que o pincel está mais azul. O pincel deve começar pelo tom mais rosado aqui, salmão. Mas aí eu vou limpando o pincel aqui. Já aproveita que o pincel está com a cor escura e já limpou ele na tela. Eu vou pegando aqui um pouquinho de branco, acrescentando um pouquinho de laranja. Nós vamos obter esse tom rosado aqui. É o que tem na parte de cima. Então lembrando que o céu, ele é o reflexo da... A água é o espelho, né? No caso do céu, vai refletir na água. A água é em cor gordo e vai refletir. Esse é o que está em volta. Então vamos pegar aqui e refletir todo esse tom aqui. Esse espaço é horizontal. Depois nós entramos com outras cores aí. Preparando a água. Vamos pegar um pouco mais de azul. Cobalto. Vou acrescentar um pouquinho de verde, tá? Um pouquinho de verde aqui nessa água. Um azul cobalto aqui. Bom, vamos fazer algumas pinceladas assim. A tinta acrílica, né? Professor, eu estou usando aqui. Seca mais rápido, então... É um pouquinho diferente do quem está acostumado com óleo. Acostumado com tinta que tem muito tempo que eu estou sendo trabalhando. já no acrílico já não possibilita pra você não tá você quer trabalhar sem fazer aquele degradê mais esfumado que nem na tinta na tinta óleo é mais um pouco um pouquinho mais complicado mas também na revista essa cabeça não tudo é questão de você adaptar com a tinta